Sabe aquele sonho que vem no coração da gente e a gente sente que foi Deus que colocou? Aquele sonho que quando a gente começa a imaginar e a gente se alegra e a gente pensa é de Deus, é Deus falando comigo, sinto a presença de Deus, é Deus que falou para mim, você começa a investir em aquele sonho, mesmo que a pessoa fale, não, não vai dar certo, você acredita aqui dentro de você, você fala, eu tô sentindo que tá vindo do céu, tá vindo de Deus e você começa a investir, você começa a sonhar e você começa a desejar esse sonho, mas aí com o tempo começa a se cansar e você é assim, acho que não foi Deus, acho que foi coisa no meu coração, acho que eu pensei alto demais, acho que imaginei coisa demais, mas hoje Deus falou para mim assim, Sida, você vai ministrar essa palavra, vai lembrar essa pessoa daquele sonho que ela colocou no coração, ela investiu tanto, Sida, ela sonhou tanto, ela pensou tanto, Sida, ela teve sonhos no coração que ela imaginava já acontecendo, mas com o tempo hoje ela está dizendo, foi coisa da minha cabeça, foi emoção minha, foi um desejo meu, não foi Deus, não tá realizando, não tá acontecendo, Deus fala, não, hoje eu quero confirmar para você, não foi coisa do teu coração, sinto a presença de Deus, Deus falando com alguém, não foi emoção tua, não foi sentimento teu, não é porque não aconteceu ainda, que esse sonho não vai se realizar, hoje eu falo com você, eu vou realizar cada um desses sonhos que eu coloquei no teu coração, eu vou começar a realizar cada sonho que eu coloquei no teu coração, filho, não é tarde, não se cansa, está chegando a promessa, está chegando o cumprimento daquele dia que eu falei com você, quando você estava sozinho e eu coloquei um sonho na tua cabeça, no teu coração e você começou a acreditar e você falou, vou investir, estou sentindo que não é coisa minha, estou sentindo que é algo diferente, está vindo do céu e você investiu muito, mas hoje você está triste porque você fala, não aconteceu nada, está tudo igual, não tem nada diferente, sida, eu só lutei, sida, eu só cansei, eu só me desgastei, sida, não aconteceu nada, eu lutei com todas as minhas forças, mas eu não vejo nada acontecer, sida, eu sonhei tanto com esse casamento abençoado, sida, eu não vejo nada, sida, eu sonhei tanto com essa vida financeira, eu não vejo nada, eu sonhei tanto com esse ministério, com a minha fé, com a minha vida espiritual, eu não vejo nada, mas eu falo assim para você, filho, hoje eu quero confirmar, isso é espiritual, querido, eu sinto a presença de Deus, isso é espiritual, filho, hoje eu confirmo para você, não é coisa do teu coração, não é coisa aqui da terra, não é coisa aqui dos homens, aquele dia que eu não falei para você, era o céu envolvendo a terra, e era a terra se envolvendo com o céu, e o sonho aqui da terra estava mexendo com o céu, e o sonho do céu estava mexendo com a terra, isso é espiritual, quando Deus falou com Abraão em Gênesis, no capítulo 12, 1, fala assim, Deus chamou Abraão, Deus teve uma conversa com Abraão, falou Abraão, você vai sair da tua parentela, da tua casa, você vai por uma terra que eu vou te mostrar, você vai prosperar, aonde você colocar, tuas mãos vão ser abençoados, você vai ser pai de nações, eu vou estar com você, e Deus até chamou Abraão de amigo, queridos, mas eu tenho certeza que, com o tempo Abraão começou a falar, tem tudo errado, Deus falou que esse pai de nação não está acontecendo, Deus falou que a minha bênção muito não está acontecendo, mas Deus cumpriu cada promessa que ele colocou no coração de Abraão, cumpriu cada sonho que ele colocou no coração de Abraão, Abraão foi muito abençoado, Abraão foi sim pai de nações, você sabe a história de Abraão e Sara, foram sim pais de nações, até hoje é lembrado que eles mesmo com idade avançada tiveram filho, tiveram Isaac, com o tempo avançado eles prosperaram, eles foram pais de nações, exemplo da fé, Deus falou assim para você, o que eu falei para você, eu só quero te confirmar hoje, essa mensagem é só para confirmação, para alguém que já está abaixando a cabeça, para alguém que já está olhando para trás, para alguém que já está cansado, e eu vim aqui confirmar essa mensagem de Deus para você, vou realizar o poro dos sonhos que eu coloquei no coração, eu vou cumprir cada um que eu coloquei no teu coração, que você sonhou, que você imaginou, fecha os teus olhos, você imaginou aquele casamento abençoado, aquele casamento feliz, não era coisa do teu coração, não era imaginação da tua mente, filho, era eu colocando aquele sonho no teu coração, você imaginou aquela porta se abrindo para você, você imaginou essa empresa é abençoado, você imaginou essa vida espiritual abençoado, e hoje quero confirmar para você, não foi coisa da tua mente, nem do teu coração, foi o céu envolvendo a terra, e foi a terra envolvendo o céu, e eu sinto o espiritual, e eu sinto a presença de Deus, queridos, faz então, eu vou orar para você, você vai conferir na palavra de Deus, Gênesis capítulo 12, 1, que Deus falou para Abraão, ele cumpriu tudo, e ele vai cumprir tudo na tua vida, amado Deus de poder e de graça, no nome de Jesus, eu sinto a presença de Deus, Oh Deus, sinto a tua presença, o Senhor vai cumprir as promessas, um a um, o Senhor vai cumprir o sonho, um a um, cata sonho com o coração dessa pessoa, desse homem, dessa mulher, desse jovem, vai se cumprir, vai voltar aqui a testemunhar, queridos, não foi coisa do teu coração, não foi coisa da terra, não foi coisa da tua mente, não foi emoção, olha para mim, não foi emoção, Deus vai sim realizar esse sonho do teu coração, vai sim realizar isso na tua vida, vai realizar, é um sonho, é dois, é três, hoje ele confirma para você, eu vou realizar um a um, você vai testemunhar um a um, como eu fiz na vida de Abraão, como eu fiz na vida de José, como eu fiz na vida de Davi, eu não falho, eu não erro, antes de eu falar com outra pessoa, eu falo no teu coração, e quando alguém vem e fala, é só confirmação, e hoje eu confirmo para você, através dessa palavra, vou realizar cada sonho, oh glória, sabana, suga, anda lá e faz assim que as tuas mãos segura-se, Deus falando com você, coloca-se a mão no coração, Deus fala assim para você, não foi emoção, não filho, não foi, foi coisas do céu, veio do meu coração para o teu coração, amém? Ficou com Deus, até o próximo vídeo, meu nome é Cida Gonçalves, que nasce da palavra profeta, se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe esse vídeo com alguém, Deus abençoe.